Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Eu vou confundir Se você não dá Porque você se esconde Chego do trabalho Tô no banho e saio à noite Novamente A te procurar Como eu vou te dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você vou ser feliz É com você que vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Iê, iê Dois santos e forró A malagueira Ao vivo pra você Agora surpresa, galera Quero trazer esse palco Iluminado O meu filho, Vitor Santos Chega mais, meu rei Pra cantar junto, papai Hoje eu chorei em meu quarto Talvez sou retrato lindo Na parede É tanta saudade Que no peito me invade Amor Grito o seu nome E tu desfaça Mas eu sei como fugir Se você não dá Onde você se esconde Chego do trabalho Tomo um banho Me saio à noite Novamente A te procurar Prometo de dar amor Eternamente Quero te falar Que eu já me decidi Com você Vou ser feliz É com você que vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê, iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê Meu amor É com você que vou viver Essa paixão Eu sou completamente louco Por você Eu não consigo nem pensar Em solidão Eu só penso em você Iê, iê Eu só sei amar você Iê, iê, iê Quando eu chorei Meu papo Alves eu retrato E na parede Eu sou bastante louco Eu sou 끝�u Eu sou máis Eu sou mãe Eu sou mãe Eu sou mãe Eu vou limpar e